Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e sejam bem-vindos ao segundo vídeo da Conexão Sunnest. Se você caiu de paraquedas e não sabe o que está acontecendo aqui, a Conexão Sunnest é uma grande cobertura sendo feita por canais e blogs aqui do Brasil do Sunnest Film Festival 2017, o maior festival de cinema independente do mundo. Cada canal e cada blog está fazendo a cobertura do seu jeito e de maneiras diferentes e o pós-créditos escolheu fazer essa cobertura relembrando os grandes filmes que passaram pelo festival durante toda a sua história. Um deles rendeu o primeiro vídeo que foi Sexo, Mentiras e Videotape do Sunnest de 1989, um filme que mudou a história do festival e que mudou muito o panorama do cinema independente naquela época. E agora nós vamos para 10 anos depois, para 1999, relembrando um filme que não chegou a fazer história no festival em si, mas fez história para o cinema, porque ele trouxe uma linguagem cinematográfica completamente nova. Eu estou falando, é claro, do terror mais comentado do final do século passado, que começou sua jornada no Sunnest Film Festival de 1999, A Bruxa de Blair. Não tem muita coisa para se comentar sobre A Bruxa de Blair, Justiça Seja Feita. Exatamente porque ele inaugurou praticamente, ele não foi um inventor, já é bom dizer, não foi o primeiro filme na história do cinema a usar o estilo de filmagem que ele utiliza, mas acreditam a ele o início, a gênese desse tipo de filme. Que no caso é o que a gente chama aqui no Brasil de filme gravado com câmera de mão, e lá nos Estados Unidos eles chamam de found footage, a gravagem, caraca, da onde eu tirei esse jornalista. Lá nos Estados Unidos eles chamam de found footage, que aqui no Brasil seria como filmagens encontradas. Quando A Bruxa de Blair surgiu, ele revolucionou a indústria. Por quê? Era um filme nesse estilo, que se arriscou a ser feito nesse estilo, que foi para o mainstream, que fez um puta sucesso, e que abriu um leque de possibilidades para diversos diretores. Além disso, A Bruxa de Blair revolucionou também no marketing. Pode-se dizer que ele foi o primeiro filme que utilizou-se aí na internet para fazer o seu marketing. Então, de certa forma, ele foi um dos primeiros a apostar no marketing viral. E o grande lance absolutamente genial do marketing desse filme é que ele vendeu a ideia de que tudo tinha acontecido de verdade. Então os atores que fizeram o filme sumiram durante vários meses. Entre o Sunnest e o lançamento do filme no mainstream, eles estavam desaparecidos para passar a ideia de que eles tinham desaparecido de verdade. O marketing do filme se esforçou para tentar vender a ideia de que ele era real, distribuindo panfletos no Sunnest, fazendo sites sobre isso. E naquela época já existia internet, mas ela não era como é hoje, sabe? Que você, em cinco minutos, você estoqueia os atores ali, você descobre que tinha um diretor, que era só um filme. Existia internet, mas ela era bem primitiva. Então eles conseguiram vender essa ideia para muita gente. E isso é muito foda, cara. Imagina você ir no cinema sem ter ideia de que o que você vai assistir é um filme, né? Que é só ficção. Você entra no cinema realmente pensando na possibilidade daquilo que você está assistindo ser real. Aquilo é muito foda. É um marketing sensacional que eles conseguiram fazer na época. Que, obviamente, nenhum outro filme no estilo de found footage conseguiu replicar, né? O Atividade Paranormal, ele até tentou e teve umas pessoas bem perdidas que acreditaram, mas não tinha como replicar, né? E aí nós chegamos a um ponto muito importante aqui da história do cinema. Porque, ok, o filme ele fez história para o cinema por causa do found footage, ele abriu um leque de possibilidades. Ele praticamente, ele já nasceu um clássico por causa disso. Porque qualquer filme que viesse depois nesse estilo seria comparado a ele e foi comparado a ele. Até hoje, esses filmes são comparados à Bruxa de Blair. Então, ele já nasceu um clássico por causa disso. Então, ok, tudo isso foi feito em 1999. Pula para 2007. Marketing viral já não é mais novidade. Filme found footage não é mais novidade também. E aí fica a pergunta. Ele se sustenta ainda? Ele continua um filme interessante em 2017? Então, esse é o grande X da questão para Bruxa de Blair. Assim, Bruxa de Blair, acima de tudo, foi um exercício de linguagem em 1999, sabe? Ele foi uma tentativa de trazer algo novo para o cinema. E nesse ponto ele acerta muito e ele continua impressionando hoje. Porque tem filmes como Cloverfield, por exemplo, que eu acho muito melhor do que Bruxa de Blair. Assim, enquanto filme, enquanto obra cinematográfica. Só que ele quebra um pouquinho as regras do found footage em vários aspectos, né? Então, nesse ponto, Bruxa de Blair continua excelente. Até porque ele foi o início de tudo. Então, ele pega bem na raiz do found footage. Nesse ponto, Bruxa de Blair continua extremamente eficiente. Só que tira toda essa parte da técnica, a revolução e a ousadia dos diretores e etc. E não sobra muita coisa para Bruxa de Blair. Porque essa é a grande maravilha do found footage, né? Você poder abrir um leque de possibilidades, a linguagem é diferente, é muito interessante e tudo. Mas também é uma grande maldição no cinema. Porque o found footage, como eu acabei de falar, é um estilo de filme que se propõe a colocar ali fitas encontradas aleatórias no cinema para o público assistir. Isso é muito complicado porque, de certa forma, o filme não tem nenhum diretor, nenhum ator, nenhum roteiro. Então, ele vai por um caminho completamente novo no cinema. Ele precisa fazer o espectador ficar engajado sem começo, meio e fim, sem primeiro, segundo e terceiro ato. Sem um desenvolvimento de roteiro, sem desenvolvimento de personagem. E nesse ponto, atualmente, né? Como obra cinematográfica, Bruxa de Blair já não funciona tão bem. Porque você tem vários filmes que saíram depois, nesse estilo found footage, que conseguiram ser muito mais eficientes na sua proposta. Tem muitos filmes que é uma merda. Inclusive, a maioria dos filmes found footage é horroroso. Mas alguns poucos filmes desse gênero foram excelentes. Eles conseguiram ser muito melhor que Bruxa de Blair. Porque funcionaram tanto como experiência de linguagem ali, pro found footage, quanto como filme em si. Quanto como história ali, pra gente ficar engajado. Se não puder levar o Cloverfield em conta, porque ele trapaceia ali em alguns momentos, eu posso ter um outro exemplo. REC. REC é um filme de terror espetacular do início ao fim. Porque em REC, no momento que a coisa começa a apertar, ela não te solta mais até o fim do filme. E Bruxa de Blair, por outro lado, não tem nada disso. Você tem momentos pontuais de Bruxa de Blair que são tensos. Inclusive, quando esses momentos acontecem, eles são bem tensos. Mas são pequenos momentos, sabe? Você não tem uma tensão que começa ali num determinado momento e vai seguindo até o fim do filme. Então, por isso que eu falo que, enquanto obra cinematográfica, Bruxa de Blair envelheceu muito mal, sabe? Ele é um ótimo exercício de linguagem. Ele é muito interessante pra ver a criatividade que alguns cineastas têm pra se contar uma história. Então, foi isso que me prendeu. Não foi o filme em si. Eu tava esperando sentir medo nesse filme, né? Porque fazia tempo que eu não via ele, então eu não lembrava muita coisa. Então, eu tava esperando ter medo, mas eu não tive. Eu sou bem cagão com um filme de terror. E eu não tive medo em um momento nenhum, porque o filme tem pequenos momentos tensos, bem isolados. Eu não vejo problemas em não explicar nada. Muita gente odeia o filme por isso, porque ele não mostra Bruxa de Blair. Ele não explica o que aconteceu com os personagens. Eu acho isso ótimo. Torna o filme mais interessante, mais instigante. O fato de não mostrar Bruxa, pra mim, é o maior acerto do filme. A gente tem muito mais medo do que não ver. Então, isso é muito legal. Mas o filme, no geral, enquanto filme, enquanto história, não é tão interessante quanto parecia ser em 1999, sabe? Fora esses pequenos momentos ali, não sobra muita coisa. E antes que você fale que, ah, mas aí ele foi o primeiro e tudo, dá um desconto. Não, porque tem filmes que revolucionaram o gênero, que muitas vezes inventaram o gênero, que continuam espetaculares até hoje. E Bruxa de Blair não consegue segurar as pontas em 2017. Ele é fantástico enquanto exercício de linguagem. Ele é fantástico quando você lembra do legado que ele tem. Mas ele não é tão interessante enquanto obra cinematográfica. Então ele ganha uma nota boa por ter feito história no cinema, pelo legado que ele deixou. E pelo exercício de linguagem muito interessante de se ver ainda hoje. Mas ele não ganha uma nota tão alta, porque enquanto história, enquanto obra cinematográfica, ele passa longe ser tão interessante quanto foi na época que ele foi lançado. Por isso mesmo, A Bruxa de Blair é um filme nota 7. E este foi mais um pós-créditos e o segundo vídeo da Conexão Sunnis. Comente aqui embaixo o que você acha de A Bruxa de Blair. E aguardem os próximos filmes da Conexão Sunnis. Além, é claro, de acompanhar toda a cobertura nos outros blogs e nos outros canais aqui do YouTube. E na página do pós-créditos no Facebook. Então acompanhem por lá. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!